Música Tchau Jandrila Oi Olá, meus amigos de YouTube, meus queridos fãs. Estava morrendo de saudade de vocês. Agora eu vou fazer uma receita aqui, que é o primeiro do ano que a gente está começando a trabalhar. Eu vou fazer uma receita que a Lúcia me ensinou. É um sequilho com goiabada no meio. A Lúcia de Cosnópolis, de São Paulo, que me ensinou essa receita. Lúcia, um beijo, Lúcia. E um abraço para você. Obrigada, Lúcia, por você me ensinar essa receita. Adoro você, Lúcia. Então, vamos lá? Vamos lá. Então tá, o que você vai fazer é sequilhos. Sequilhos. Tá. A receita dos sequilhos são duas gemas. Duas gemas. Aqui está duas gemas de ovo, olha. Aqui tem duas gemas de ovo e duas colheres de manteiga. Então, como eu vou aumentar a receita, daí eu estou colocando quatro. Tá, você vai fazer dupla. Eu vou fazer a receita dupla. Beleza. Porque aqui não compensa, aqui em casa não compensa fazer um pouquinho. Só você come tudo. Só eu como tudo. Então tem que fazer, tem que fazer muito. Aqui. E aí eu estou colocando a manteiga. Então são quatro colheres de manteiga, duas gemas que você já colocou aí, certo? É, duas gemas, quatro colheres de manteiga. Hum. Agora aqui, olha. Você espalha aqui, ela. Hum. Então está bem a caixinha de leite condensado. Não, eu vou pôr uma caixa completa. Ah, tá. Hum, hum. Essa não vai leite de caixinha normal, não, né? Não. Ah, entendi. Ah, maizena até dar o pó. Uma maizena até dar o pó. Certo. Tá aqui. É até, é igual a massa do pão. É, aqui, ela vai ficar boa quando ela estiver soltando da mão, meu amigo. Ah, é? É. É igual a massa do pão. Ah, mas você não precisa colocar no sol para inchar, não, né? Não. Não vai crescer, não. Mais maizena, né? Mais maizena. Oi, Andrina. Oi, 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 oi. Eu estou séria, né, gente? Estou séria. Estou séria. Sabe por que é 2019, você está muito séria assim, né, Andrina? Não. Não é... Você não vai ficar o ano todo desse jeito, não, né? Hein? Oi? Você não vai ficar o ano todo desse jeito. Não, não é que eu estou séria. Você sabe? Esses dias eu estou preocupada. que eu encontrei uma chacra para comprar. E as coisas não resolvem. E eu estou querendo aquela chacra. Estou pedindo a Deus que Deus abençoe que eu consiga comprar aquela chacra que eu vivo, por isso que eu estou assim, preocupada, sabe? Você não vai perguntar para os seus seguidores do YouTube se alguém acertou na Mega Sena, não, para eu dar uma força para você? Não, não. Não, não. Não, não. Se você perguntar, olha, foi 52 pessoas que ganhou. Será possível que ninguém vai dar uma ajuda para mim? Tem que falar, Alexandre. Se alguém ganhou na Mega Sena, é Mega Sena? Mega. Mega? É, Mega Sena. Ah, tá bom. Se alguém ganhou na Mega Sena, gente, me ajuda a comprar uma chacra. Me ajuda a comprar aquela chacra que eu tanto estou querendo? Não, 52 pessoas, será possível que ninguém conhece você? Conhece? Hã? Já ou não conhece? Então, por isso que eu estou perguntando aqui, né? Conhece, sim. 52 pessoas, dá para dar um pouquinho de dinheiro que você precisa para ajudar você a comprar a chacra, não dá? Não é verdade? Oh, Deus. Agora aqui você põe aqui assim, olha, e põe o docinho, olha. Nossa, mas é tão pequenininho. É, aí você põe o docinho assim, olha. Ah, faz tipo um buraquinho nele? É. Uma afundadinha nele? É, e põe o docinho. Ele vai crescer, Alexandre, né? Ele não vai crescer muito. Sei. Mas ele vai crescer um pouquinho. Ah, e cresce um pouquinho só? É. Entendi. Você está filmando, Vanduí? Claro, aí. Então filme. Tem que apertar um pouquinho, é? É. Ah, tá. Bonito e gostoso. Bonito e gostoso. Agora eu vou acender o forno. Você não vai fazer o resto, Alexandre? Não vou, mas enquanto isso... Ah, você vai aquecendo o fogo já, né? É. Ah, tem que colocar com o fogo já quente, é? É. Ah, entendi. Aí eu já estou acendendo o forno, Vanduí. Beleza. Beleza? Você está filmando, né? Beleza, mas tem, né? Só me falta glamour. Na Bahia, tem gente que chama isso aqui de olho de boi. Olho de boi? É, e parece um olho de boi mesmo, né? Não parece um olhinho de boi? É. Olha só quanto olho de boi, então. Porque com calor, também se deixa, entendeu? Ele vai derreter aí mais um dia atrás. Tá, hein? Legal. É, você pode aqui. Beleza. Beleza? Pode ser, pode fechar então a lixadurina. Beleza? Beleza. É que você pode estar mostrando Aí está moreninho Nossa, isso deve ser uma delícia É, deixa esfriar Dessear, depois pode voltar para a forma de novo? É Ou qualquer outra vazia Não, aqui agora põe uma vazia Porque senão ele se quebra Ó Deixa eu ver que está quente Só um pouquinho Ficou uma delícia Ficou boa hoje, André? Uma delícia, ele ficou fofinho se quebrando Quer experimentar? Não Muito bom, Alexandre Nossa, valeu Lúcia Obrigado Obrigado Ficou muito bom A Alexandrina tentou fazer aqui uma árvore de Natal de Sequilio Pode um negócio desse? Muito bem, Alexandrina Ficou uma delícia Ficou mesmo, já experimentei Faço em casa Que vocês vão adorar E a árvore de Natal de Sequilio? Aqui é a árvore de Natal Agora A gente vai para os abraços Você monta a câmera lá De perto Daí a gente vai terminar logo esse vídeo E vai para os abraços Até mais Até mais Beleza? Tchau Vamos para os comerciais Alô Oi Acho que eu estava dormindo Depois desse Sequilio delicioso que a Lúcia me ensinou Lúcia, obrigado por ter vindo me ensinar Que Deus te abençoe muito, muito Adorei a receita Lúcia, um abraço E agora Como é o nome dela? Célia do Pernambuco Um abraço Um abraço E a Dulcineca Peraí, calma E a Odília de Brasília Um abraço, Odília Para o seu neto, Odília Seu neto não Seu filho Que eu esqueço sempre o nome Ah, o André Que é filho da Odília Um abraço Mauricé e Vitor De Itaquera, São Paulo Um abraço Mauricé e Vitor Um abraço Juliana De Ribeirão dos Índios Um abraço Rogério de Piracicaba Um abraço Maria Guiana Prima do Neymar Um abraço A Maria e Ana Prima do Neymar Um abraço São Vicente Litoal Diretor de São Paulo Um abraço José de Curitiba Paraná Um abraço Um abraço Um abraço Fernando de Cianorte Paraná Um abraço Valdir da Bahia Um abraço Regina de Goiás Um abraço Isélia de São Paulo Um abraço Mano Costa Mano Costa Eva Vanilde E Matheus E Carlos de Montes Claro Minas Gerais Um abraço Um abraço A Luciana de Porto Segura Um abraço Luciana E a Luciana de Pelotas Um abraço A Ângela e seu marido De Porto Velho Um abraço Rondônia Porto Velho Rondônia E Socorro De São Paulo Um abraço Luciana de Pesqueiro No Pernambuco Um abraço A Mauricéia De Itaquera Também A Mauricéia E Vitor Tá aqui novo Um abraço De novo Marcia Você ganhou Dois abraços Hoje Luciana de Guarapari Um abraço Cristina e José Basílico Do Paraná Um abraço A Michele e Fernando De Lênis São Paulo Um abraço Adelida e Gilberto E de São Paulo De Canecas Um abraço Início do Rio de Janeiro Um abraço Adivani da Bahia Um abraço E Arlete de Valdezim de Registro Um abraço Um abraço Um abraço E Silvia do Rio de Janeiro Um abraço Agora Esse vídeo Que a gente está fazendo hoje Essa receita Que a gente está fazendo hoje É a primeira receita 2019 Que a gente está fazendo Eu e Alexandrina Um abraço Para todo mundo Não tem mais Tem Vou mandar um abraço Para Neide De Salgadalha Que é a mãe Do meu sobrinho Um abraço João Um abraço Betânia Bernardo Meu filho maravilhoso Que eu tenho Um abraço Para vocês Fernandão Abraço Teu gelo Um abraço Para Para Ana Padovani Um abraço Um abraço Para Um abraço Lena Ela vai saber Dando que é Um abraço Lena Um abraço Para Tia Lu Um abraço E um feliz ano Novo Para todos vocês Que esse ano Venha cheio de bênçãos Muitas bênçãos Para vocês Um abraço Para Dona Nadir E a Lívia E as irmãzinhas dela Um abraço Um abraço Para o Marcelo E a Neide Uma Que a Neide É caminhoneira Era caminhoneira Um abraço Deixa eu ver O que tem mais Aproveito Ai ai Bom gente Ficamos por aqui Tem mais abraço Lícia do Lindo Tem mais É Então manda Eu estou Eu estou lembrando Valdo Lindo Não Um abraço Para todos Que eu esqueci o nome Um abraço Para o Léo Para o Danilo Que nunca mais Ligou para mim Não sei por que E o Dado Que mora em Londres É o Dado Sumiu Um abraço Você falou Que vinha para cá Não apareceu até agora Mas a gente está mandando Um abraço Para você de 2019 Um abraço Falou Dado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Tchau gente Tchau Amanhã tem mais Amanhã a gente vai fazer mais vídeos Se Deus quiser Mais abraço Um abraço Amanhã tem mais Queridos seguidores Tchau 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 Tchau